Suponho que está a gravar. Bem, esta figura do Levi Strauss, que eu já referi, que dava para estarmos aqui, obviamente, um ano inteiro e não chegaria, nem um ano, nem dois, nem três, nem quatro, porque um autor que morreu praticamente com 101 anos de idade, não é? Em 2009, faltava poucos dias a fazer 101 anos de idade. E é um autor que ultrapassou o campo da antropurgia para se integrar no campo da cultura contemporânea de uma maneira tão grande que até há anos, por exemplo, eu fiz este livro na coleção de pensadores, ou grandes pensadores, no público, por exemplo, saiu isto, não é? Seram vários volumes. O Sartre, vários autores de grandes pensadores, isto é o número 18, é precisamente o Levi Strauss, Vida, Pensamento e Obra, todos estavam submetidos a este subtítulo, Vida, Pensamento de Obra. Isto é uma apresentação muito razoável, não é? Algum sou o Wegel, também tem, etc. É uma apresentação muito boa da vida do Levi Strauss. Mas vai-se à internet e aquilo que se encontra sobre o Levi Strauss é tanto, 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 ele, de facto, fez um trabalho incrível. E eu ainda há bocado estive a ler aqui também, quando ele morreu, um discípulo dele, que eu já tenho falado aqui várias vezes, o Felipe Descolar, o Pedro Dami, porque o Levi Strauss era uma pessoa, que parece, nunca o conheci pessoalmente, infelizmente, era uma pessoa extremamente simpática e criava mesmo empatia com as pessoas, quer por ser extremamente simpático e aberto e simples, digamos assim, quer por ser um sábio, como já não há, não é? Aquele estilo de pessoas que têm uma longa ligação à cultura, já de família, não é? E ela é a família judaica. E, de facto, o Felipe Descolar tinha por ele, esse sim, tinha por ele, se falava muito bem, não é? E quando ele, e o Felipe Descolar é professor num colégio de França, onde, aliás, recebeu várias pessoas, entre elas o Felipe Descolar, o Levi Strauss, que foi lá professor também, e quando ele fez 100 anos, houve uma entrevista em que o Felipe Descolar fez toda uma espécie de relatório, de balanço do trabalho do Levi Strauss, em homenagem ao senhor que ele estava vivo na Chão de Carrelhote, e em 2009, finalmente, quando ele faleceu então, em 30 do outro, ele publicou aqui uma pequena biografia, e uma espécie de balanço também, novamente, em que refere várias coisas interessantes sobre o Levi Strauss. O Levi Strauss não é apenas o Levi Strauss, é um autor que é o mais importante representante do que se convencionou chamar a corrente, ou o movimento, ou o pensamento estruturalista, que está muito ligado aos anos 60, e particularmente também a um acontecimento que houve em França, e que foi significativo, qualquer que seja opinião recente sobre ele, que foi o Mai de 68. Na altura cá não teve grandes repercussões diretas, mas acabaria por ter indiretas, porque claramente foi um movimento que também acabou por ter repercussões nos nossos jovens universitários, entre os quais eu nem encontrávamos, extremamente ocupado na altura, por causa da Universidade de Licenciatura e a cumprir o curso, mas, e como sabem, os universitários tiveram a sua influência, porque, como eram como iniciantes incluídos na tropa, acabaram por ter bastante influência na consciencialização política dos militares, porque, basicamente, 25 de abril começou por ser um golpe militar, como quase se acorda a dizer Portugal, mas rapidamente se transformou numa revolução pelo apoio popular e pelo conteúdo programático que determinados indivíduos conseguiram dar, embora, muitas vezes houve ali uma disputa, não sabemos, durante meses ou anos, para que lado é que a revolução tombava e há vários 25 de abril conforme o que as pessoas desejam que eles sejam. De qualquer maneira, acabou por ter ondas de choque este movimento do Maio de 68 em França, acabou por ter ondas de choque muito grandes em toda a época. E, na esfera do versamento, de facto, o estruturalismo representa um momento em que aquele empirismo, aquela crença naquilo que se observa e que se descreve de uma maneira um bocado ingênua, eu observo populações em movimento, na sua vida cotidiana, vou me inserir lá nessas populações, aprendo a língua, vou a pouco a pouco ensino e habituando-me a viver com eles, integro-me nos estudos, a chamada observação participante, que é típica do antropólogo, e a pouco a pouco vou ali desvendando um pouco o que é aquela vivência diferente da minha. Há essa perspectiva, e às vezes acusava-se o Levi Strauss de ser até um autor demasiado teórico, tinha estado há alguns anos no Brasil, ele foi para lá precisamente em 1934, para a Universidade de São Paulo, dar Sociologia, porque não havia na Universidade qualquer curso de Etnologia ou de Etnologia Cultural, ou seja o que fosse, isso não existia praticamente em parte alguma, mas ele fez uma série de expedições, não muito longas, mas apesar de tudo o suficientemente longas para ter feito um estudo bastante grande de vários grupos de índios amazónicos, por exemplo em 1935, 1936, agora hoje aqui em que acaba, no Mato Grosso do Sul, nos Caduveiro e nos Bororo, se estes são muito conhecidos, não é? Depois em 38, 8 meses, 8 meses, é possível que fosse há pouco, por exemplo, ter-se colado, e a mulher que tiveram vários anos entre os Achuar do Equador, se não estou a erro, mas aqui 8 meses, pronto, e ele realmente era um trabalhador engraçado, um homem novo, não é? Que tinha uma necessidade de trabalho enorme e que rapidamente tirou imensas informações, de maneira que nota-se ao longo da sua obra, que é uma obra dominada pela parte teórica e que tem grandes reflexões filosóficas, mas nota-se, apesar de tudo, que ele tem uma informação infinita, não é? Ele recolheu, então em mitos, recolheu imenso, recolheu imensos conhecimentos sobre as relações de parentesco, sobre a forma como as pessoas organizam as relações familiares e sobre muitos outros aspectos, mesmo da vida material, digamos assim, dos objetos e da vida cotidiana, portanto, ele tinha uma informação muito, muito grande no terreno. Também, enquanto lá esteve, teve entros na Picoara, até ajudou a tornar conhecidos todos estes grupos, do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, e depois nos Tupi-Mombé e nos Tupi-Kauai, da fronteira com a Bolívia. Peço desculpe, mas ele também se fez acompanhar de uma boa equipa? Peço desculpe, quer dizer, ele tinha a mulher com quem foi, tal como pudesse colar, mas depois para o campo, creio que não levou assim muita gente. O que ele teve foi a ajuda, obviamente, do grupo de pessoas que o acolheram em São Paulo, no Departamento de Sociologia, e ele ficou toda a vida muito ligado emocionalmente à Universidade de São Paulo e à cidade de São Paulo. Vejo, na altura só tinha um milhão de habitantes, já não sei quantos meses tenho lá. Mas, realmente, ele, enfim, podia-se ir a falar de Levi Strauss de todos os anos dos pontos de vista e estar aqui, como digo, um ano. Eu pensei que podia trazer um vídeo que, embora sendo eu francês, porque há uma série de vídeos em português e brasileiro, mas não consigo encontrar nenhum que me satisfizessem, alguns deles até são curtos e peço quase uma coisa de propagar, muito simplista. Sendo em francês, têm legendas em espanhol. Portanto, eu penso que, mesmo aquelas pessoas que não têm a vontade de o francês, entenderão, se houver problemas também interrompê-mos, porque eu tenho muita outra coisa aqui sobre Levi Strauss, não é? O que poderia dizer, embora eu não seja propriamente um especialista neste sentido, para ser especialista de Levi Strauss, uma das coisas fundamentais, obviamente, era a obra dele. E entre a obra dele, a obra-prima dele, são quatro volumes, quatro volumes, chamados as mitológicas, em qualquer coisa de... é preciso dois anos, talvez, para os daquilo, não é? consagrados apenas ao estudo das mitológicas. Porque ele recolheu milhares de mitos e variantes de mitos, que ele acabou por perceber que eram todos eles variantes uns dos outros, e foi caminhando, por assim dizer, da América do Sul, ou seja, desta zona, quando ele foi dar aulas em 1934, como disse, e 4, que foi caminhando, porque depois ele voltou à França, mas ao voltar à França tinha-se instalado o governo de Richie, não é? O governo colaboracionista da ocupação nazi. E então ele teve que pôr novamente, teve que se pôr acabado ali para fora, porque ele era judaico, da origem judaica. E foi para os Estados Unidos, foi a sorte dele, porque a guerra, claro, foi uma catástrofe, toda a gente conhece, mas teve algumas coisas minúsculas, mas de qualquer modo muito importantes e decisivas. Foi pôr em contato uma quantidade de escolas diferentes e, nos Estados Unidos, refugiados, não é? Portanto, ele até aqui mencionava o que é que ele lá tinha feito, ele fez uma série de coisas nos Estados Unidos, quando lá esteve, fundou lá, porque ele veio para a França, nas vespas mesmo da Segunda Guerra Mundial, não é? E depois foi para Nova Iorque, onde ensinou numa chamada New School of Social Research. Portanto, nova escola de pesquisa social. E depois foi mesmo, primeiro secretário-geral, e depois, enfim, aí conheceu, aí que ele se torna, como ele diz aqui, como ele diz aqui, o filho da escola fradeiramente antropólogo, conheceu o Roman Jakobsen, que vinha da escola de linguística, portanto, de linguística, e tinha fundado uma espécie de linguística estrutural à maneira do seu filho, daquele estruturalista, daquele linguista suíço, e o Jakobsen tornou-se amigo dele, era professor lá também, dá lá uns cursos, e tornou-se amigo dele, e influenciou-o muito. E ele percebeu, e entretanto Levi Strauss tinha recolhido estes mitos no Brasil, e na floresta amazónica em geral, mas foi depois também contatado com muitos mitos dos índios da América do Norte, e apercebeu-se progressivamente, ao longo das mitológicas, as mitológicas é um pouco uma construção progressiva, porque disto há vários anos entre um volume e outro, são quatro volumes, ao longo destas mitológicas ele vai-se aperceber, os dois primeiros volumes são sobre a mitologia dos índios da América do Sul, e depois o terceiro é já sobre a mitologia dos índios da América do Norte. Ele vai-se apercebendo que os mitos são todos variantes uns dos outros, o que era muito um método, digamos, da linguística, ou da maneira como os novos linguistas abordavam a linguagem, não é? Como um sistema de permutações e de transformações de fonemas, que o Levi Strauss vai detectar a antropologia e irá ao estudo da mitologia, chamando-lhe mitemas. Mitemas é a unidade mínima de uma frase que faça sentido, num mito. Um mito é um conto, não é? Mas diferencia-se do conto num certo sentido, não é? Porque é contato de uma população oral que não tem escrita e que é completamente distinta de nós. E ele foi-se apercebendo que todos os mitos tinham qualquer coisa a ver uns com os outros. E então, há outro como poucos, não é? Há até uma famosa fórmula que tem várias variantes, quase que parece uma expressão... É uma expressão lógica, uma expressão lógica, em que os elementos do mito são colocados sobre a forma de letras, A ou B, e de funções, X ou Y, e ele mostra que os vários mitos, quer os da América do Sul, quer até os da América do Norte, o que faz com que toda a América que está articulada culturalmente, não é? Os antecessores dos brancos que para lá foram, quer para a América do Sul, portugueses, espanhóis, etc., e muitos outros depois, quer para a América do Norte, todos eles foram subidos por uma população anterior que era de origem, provavelmente, asiática, como se veja. E que veio através, quer do Estreito de Bering, na última relaciação, quando o Estreito de Bering dava passagem, o Estreito estava cheio de gelo, portanto era uma espécie de ponte, não havia Estreito de Bering, entre a Ásia e a América, quer através de navegações circumpacífico, pelo Norte do Pacífico, e, portanto, há realmente uma muito provável origem, digamos, asiática, do Antigo Mundo, para o Novo Mundo, para o Mundo Americano. Portanto, é normal, ou é, não é de espantar, esta uma certa unidade cultural de fundo das culturas americanas, as verdeiras, as originais, as nativas, e uma certa unidade dos mitos. Mas, no Lei de Estados, foi desculpido isso, progressivamente. Quer dizer, também há de muito que contavam os índios das planícias, não sei de onde, percebe que tinha uma estrutura, não é, lá está a questão do invisível por trás do imediatamente visível, uma estrutura que se podia considerar como uma reconversão, como uma espécie de transformação, modificando alguns elementos das relações dos dados, mas com uma estrutura parecida com os mitos da América do Sul. E, portanto, de progressão em progressão, ao estudar pela literatura publicada outros mitos de outros pontos do mundo, ela acabaria por descobrir uma intenção que é típica do estruturalismo, que é as grandes estruturas do espírito humano. Quer dizer, o estruturalismo, nesse aspecto, é um pouco hegeliano até, porque visa, de facto, compreender o espírito humano como um conjunto de elementos que, embora contraditórios, têm uma estrutura semelhante. Isto é muito complexo e, depois, dá origem a imensas poémicas e imensas pessoas que, mesmo em função disto, vêm entre os outros. Mas, isto só para dizer que foi graças à junção da experiência da América do Sul com a linguística que tinha sido a primeira ciência humana, a primeira ciência social, a transformar-se numa ciência mais rigorosa, graças ao método do Iacossam e ao método estrutural também do Saussure, que o Iacossam também estava à parte disso, que permitiu o desenvolvimento da ideia de que toda a vida social é permeada por sentidos. Esses sentidos, que se traduzem através da linguagem, naturalmente, nós entendemos-nos falando, mas também se traduzem através de muitas outras coisas. Nós temos a linguagem das cores, a linguagem do vestuário, a linguagem das expressões, a linguagem... A última análise do estruturalismo é vista como uma linguagem. E uma linguagem, e isso alguns autores consideram um certo exagero, mas uma linguagem à qual se pode adaptar ou aplicar uma forma de análise estrutural. Foi o que, por exemplo, um autor francês fez com, por exemplo, os mitos contemporâneos da moda, não é? Nós estamos rodeados de mitos. E o Roland Barthes foi também um notável professor em França, Paris, e que escreveu sobre o sistema da moda, tem vários livros, tem muitos fabricados em português, e aplicou a coisas tão frívolas como a moda, não é? Coisas de vestuário, coisas diversas desse tipo, a culinária, etc. Aplicou um método estrutural de ver como essas coisas funcionavam todas elas em permutações, em transformações, eram transformações umas das outras, quer dizer, formava um sistema, e formava um sistema significante, que é, em grande parte, escondido sob a forma mais aparente daquilo que nos surge. De forma que há uma, mesmo na publicidade, há uma espécie de linguagem, digamos, aparente, imediata, e há uma espécie de linguagem subjacente, subliminada. E é o subliminar que, de facto, nos captura, porque captura o inconsciente. Temos que ver que todo este movimento também é contemporâneo do desenvolvimento da psicanálise, e da percepção de que o ser humano, não é, está dividido entre um inconsciente, que ele ainda consegue mais ou menos, hoje eu vou conseguir admirar, e um inconsciente que é uma realidade que não tem materialização possível, não tem simbolização possível, mas que subjaz e que acaba por ser o tal elemento unificador de toda a humanidade e do espírito humano. Era através dessa linha inconsciente que eles pensavam, os naturalistas, encontrar precisamente essas grandes linhas que permitiam, por exemplo, a todas as línguas serem traduzidas noutras, a todos os mitos serem traduzidos noutros, e não é por acaso que o Freud vai estar nesses mitos, não é? Os dele, o Notem e o Tabou, o mito de Érico para explicar as relações familiares, e não é por acaso que, enfim, D. Maria Geral, por exemplo, o Levi Strauss, numa entrevista que ele tem, não sei se é esta ou se é outra, diz uma coisa engraçada, não é? Que é, porque lhe perguntam porque é que ele cedeu às mitológicas uma estrutura musical. O Levi Strauss era um adorador de música, uma adoradora de boa música, e deu-lhe uma estrutura musical, tanto que no fim do Homem-Num, que é a última dos livros, tem o título do Homem-Num, aquilo termina com um capítulo chamado Finale, tal e qual como em muitas obras musicais, assim acaba, não é? E ele disse, bom, é que parece-me que a música, realmente, e a forma romanesca, de maneira geral, que aparecem, de uma maneira mais desenvolvida, a partir do século XVII, a música da Renascença e da Idade Média, e de uma música muito elementar, do ponto de vista da composição, enfim, do ponto de vista da complexidade interna das composições, a grande explosão da música europeia a partir do século XVII, do barroco, se dizemos, não é? Tomaraí, enfim, do pré-barroco e do barroco, da relânscência final, não é? Afim, da criação da ópera, da criação de toda a estrutura da música barroca, que é uma espécie de espetáculo global, a ópera, não é? De Monteverdi, de Uluri, por exemplo, em França, com o Luís XIV, isso é um tema fantástico. E o Levi Strauss diz-nos que adotou a fórmula musical, porque a fórmula musical o seduz, e ele cria que a fórmula musical é particularmente bem adaptada à estrutura dos mitos, porque quando a Europa abandonou definitivamente a estrutura dos mitos com a modernidade, quer dizer, com o racionalismo a partir do século XVII, não é? Essa forma dos mitos subsiste, a estrutura dos mitos subsiste, digamos, nas grandes composições musicais. E, portanto, isto é uma coisa genial, se é um grande espírito é que compreendo ou antevê uma ideia... O Levi Strauss é uma coisa... é uma coisa... O que é que subsiste no... O que subsiste na estrutura, digamos assim, fabulosa, porque reparemos que a maior parte das obras, e das obras, das grandes obras musicais do século XVII, não é? Embora, muitas vezes, dissessem respeito, ou quisessem, o autor que as fazia, não é? O autor que as fazia, pretendia atingir determinados objetivos daquele tempo, não é? Mas eram muitas vezes histórias de deuses gregos, de mitologias antigas, não é? Recorria, recorriam imenso a esses encadeamentos fabulosos para estruturar a própria composição, não é? Por exemplo, aquela dicotonia que há entre a área, as áreas, não é? Ou os coros, não é? A parte de cantar em cor, a área, cantada... Ou por um personagem, ou por vários que dialogam assim, dessa área, não é verdade? E uma outra parte que é apenas uma espécie de fala, não é? Uma fala cantada, esse termo não, esqueço-me agora no momento, não é? Mas, quer dizer, essa dicotomia, não é? Estrutura, por exemplo, das grandes obras, e aparece no Monte Verde, há momentos em que a ópera Orfeu do Monte Verde, não é? Orfeu, uma figura, portanto, da tradição grega. A ópera Orfeu do Monte Verde começa com aquela música absolutamente fantástica, não é? Porque tem uma música muito mais serena, e depois há mesmo, como se chama isso? Os vocalistas, não são serenos, como? Não, isso é um tipo de voz. Começam aqueles momentos em que os personagens dialogam uns com os outros, num tom musical, mas não cantam nenhuma alha, esquece-me agora o nome técnico dessa coisa. Olha, isso, por exemplo, aparece muito no Lulee, e depois vai levar isso para a obra em França, usando isso muito para estruturar a narrativa, para estruturar a narrativa. Portanto, o que o Levi Strauss diz, mas eu nem sei se diz nesta entrevista que eu tenho aqui, o vídeo, ele leva 50 minutos, talvez seja bom o Equipo começar a pouco, para vermos lá um bocado. Isto está agora aqui em escuro, ficou a repousar, mas acho que eu vou voltar para dentro. Portanto, neste sentido, o que ele diz é que, ao racionalizar, e todo o movimento romântico também, há uma reação, através da criação da forma romanesca, que já é, ou ao romantismo, e, por exemplo, o Dom Quixote para a Anja, uma grande obra, enfim, de aventuras, um romance de aventuras, mas não é apenas o romance de aventuras, aquilo é uma obra universal, há qualquer coisa ali, aquela biologia entre o Dom Quixote e o Sencho Pensa, que sim, pois a humanidade é toda. E, portanto, quer dizer, aquela ideia de voltar a refazer os romances de cavalaria, aquele desfazamento, não é? É tudo eleitoral, tudo aquilo é perpassado por uma ironia fantástica. Portanto, digamos que essa estrutura, que de antes existia na vida real, e nas histórias que as pessoas se contavam, com a racionalidade, com o racionalismo que se introduz a partir do século XVII, primeiro em camadas da dente e depois cada vez mais sustenta de toda a gente, Toda a nossa vida hoje é dominada por esse racionalismo extremo, não é? A ponto de vista. Pois é. Tudo o que nós fazemos está funcionalizado, não é? Racionalmente, não é? As horas, é o que eu vou brigar a dizer aqui, e tudo, coisa, 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 que é o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa vida, os nossos hábitos, tudo está compartimentado, racionalizado, dividido. Ou seja, nós estamos visíveis, deixamos de contar fábulas. Deixamos de contar fábulas. Deixamos de contar fábulas, não é? Quando é que a gente encontra as fábulas? Encontramos as fábulas, de facto, no romance, não é? E em conta, na letra, de ler, e em conta, mas as pessoas têm necessidade de ler, mas os jovens, por exemplo, os jovens, um dos programas, eles não têm a ler, portanto, terem perdido um bocado essa capacidade, é o formulatório, não é? Tem, na doutra maneira, mas muitas vezes, pré-programada, porque os jovens são um computador horrível, e também não ouvem música, ouvem uma coisa que eu também gosto, não é? Canções e tal, que são giras às vezes e tal, aquilo dá para ressar, é interessante, puxar aquela outra pessoa, mas não é a verdadeira música, no sentido de música autêntica, não é? Música autêntica é a música dita clássica, que também é a última palavra horrível, mas quer dizer, que desenvolve um tema em todas as suas desdobramentos possíveis, não é? E esse desdobramento é onde a nossa imaginação se espreia, e se espreia de uma maneira associativa, livre, um pouco à maneira de quando eu faço um ensaio, versus quando escrevo um artigo científico, um artigo científico tem que exigir a regras muito rigorosas, enquanto quando escrevo um ensaio eu sou muito mais livre, não é? É a mesma coisa das histórias, das falas, todo esse mundo que nós perdemos, isso é até um título de um livro, o mundo que nós perdemos, desse mundo que nós perdemos, e que, de certo modo, parou o Valéio e Strauss, um dos Estúquens a citar o mundo. A partir do momento em que fomos perdendo, ele foi sendo substituído pela capacidade musical de construir fábulas fantásticas, não é? E totalmente abstradas, porque... O que é que conta... Eu quando tinha... Eu vou só contar isso, está... Quando tinha 14 anos, ou assim, um professor de português bom que tinha, levou para a sala de aula uma sinfonia do Gatóvila, e pôs só um bocadinho. Depois disse aos alunos para fazerem uma redação sobre aquilo. Claro que pôs só um bocadinho, as aulas não se fizeram uma hora que eu grava, ou uma hora e meia, enfim, o tempo que era da escola primária daquela altura. E levou, de facto, isso, e devo-lhes dizer, que na minha casa, os meus pais tinham cursos médios, um de curso chamado curso comercial, e outro, e outro, o curso industrial, não tinha um livro de curso superior, e, portanto, não havia lá em casa nem livros, a não ser um junto é que houve os resíduos que lá ficaram, e não havia nem livros, nem praticamente, os poucos que havia o devorado, já havia lá no de cedo, e, muito menos, havia discos. E uma das coisas, nós fazíamos uns minutos, na aula, naquela altura, era reunirmos em grupos ao sábado, uns com os outros, para comunicarmos coisas uns aos outros. Estávamos na baróia, às vezes, as tardes inteiras, não era brincadeira, não éramos assim tão sérios. Mas, às vezes, era menos, e um que tinha, uma aparelhagem boa, não é? E tinha dinheiro para comprar discos, não é? O pai tinha dinheiro, portanto, comprava boas obras, foi lá que eu ouvi alguns dos primeiros obras. Bom, mas, quando tive a minha aparelhagem, o meu pai me ofereceu, quando dispensei de visando, segundo o segundo ano, me ofereceu, me ofereceu uma aparelhagem de que, ao se chamar de gira-vistos compactos, era uma malinha, que eu adorava. Uma malinha, um dos primeiros, como? Philips. No meu caso, era uma ordemente, porque o meu pai trabalhava numa firma, era tesoureiro de uma firma, que era a Zvd Pessy, e tinha, entre várias representadas, uma ordemente, na verdade, ele provavelmente tinha condições de pagamento mais suaves, que lhe permitiam, porque as pessoas ganhavam muito pouco. Bom, que é certo é que ele ofereceu aqueles discos, e um dos primeiros discos que eu comprei, também comprei, um dos discos de música rock, mas um dos primeiros discos, foi esse disco que o professor ouviu, e o que era? Era a Sexta Sinfonia Pastoral do Beethoven, de que eu, ainda hoje, sempre coro algumas partes. Não vou pôr agora aqui, que até contém com o rosto. Sei. Porquê? Curioso. O que faz a educação, não é? Naquela altura, quando não tinha educação musical, em minha casa, não vivia num ambiente musical, que é uma coisa fundamental para uma criança e para uma jovem, é impregná-lo de música. Ou se tivesse um filho, não é? Agora tem que me enquecer. Se tivesse um filho, impregná-lo de música, ele ia ser um bocadinho. Ele havia de estar no vento também, e já havia de estar ao vento. É uma coisa fundamental, quer dizer. A música é a nossa fuga, quer dizer. Fantástico. E, realmente, eu estou tarde a dizer, eu sou capaz de estar tarde a dizer, mas não sou. Sou. Não é como música de fundo. E, realmente, isto para dizer, é uma coisa muito importante da nossa vida, que a maior parte das pessoas, muitas vezes, por falta de educação de ouvido, porque eu também não sei nada de uma senhora. A única coisa que tenho é gosto. Uma das coisas onde eu aprendi a gostar de muito boa música foi, quando na FNAC, agora vou fazer aqui o programa da FNAC, quando na FNAC introduziu aquele código de barras, e a possibilidade de fazer a leitura, então eu ia para a FNAC, normalmente depois de dar aulas, era a minha prenda que eu dava à mim própria, quando estava na tarde inteira a dar aulas, cansadíssimo, e ia para a FNAC, e passava os discos no código de barras, e ouvia, e foi assim que, por cruzamentos sucessivos, fui entendendo o que é a música, e fui escolhendo, não é? Os discos que me agravaram. Mas já estou a desprezar-me, de uma maneira que eu tentava, de uma maneira que, se me permitissem, eu ia, precisamente, aqui, tentar, por exemplo, que como, não quero nem o código, como este vídeo está em francês, mas tem legendas em espenhol, suponho que se entende bem, que é para conhecerem, também um pouco, se por acaso ainda não o conhecem, o Levi Strelson, está com o fé, ou se ali, o Levi Strelson, o Levi Strelson, ou se vocês vão me pôr o som, não sei se não, 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 eu tenho que vergonha, mas eu tenho o vídeo gravado aqui, não sei se não, João Levi Strelson a completamente renouvelado a tecnologia, ali a picora uma análise estrutural, e, não sei se não, 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 e que o Jean Pudistos construiu o essencial de sua virtude até a agrégação de filosofia em 1931. Eu vou dizer que é um certo ponto para as ideias, mas eu vou dizer que é mais plátamente que provavelmente o que eu soujuge o mais de dificuldade, então eu tive o medo de fazer o mais fácilmente e que me permitam no mesmo tempo continuar se interessar em todas as coisas e que havia muitas, muitas outras que me interessassem. Eu gostaria de fazer oar sobre a pintura, eu gostaria de fazer a música, eu gostaria de fazer o tempo. que tem... Bom, tudo isso poderia se variar mais ou menos com a etude da filosofia mais facilmente, provavelmente, que com outra especialidade que deveria ser obrigada a compartilhar minha existência. Não sei se compreendem bem. Sim, compreendem. Se não se conectar sempre e mexer, senão ativa aquela janela do som e tapa a legenda. Ah, pois é. Eu só faço isso porque é para parar. Ah, mas eu já ativo daqui para fora. Vou pôr lá, por cima. Assim já tudo a menos. A curiosidade. Mas, durante essa período que eu me falo, o que me preocupava, eu diriai o mais, o mais, pelo menos, era mais a política. Eu fui introduit ao socialismo por um jovem socialista belgão, que já havia feito uma grande carreira e morreu agora, mas eu ainda estava jovem, encontrei-me na vacância. E é ele que me fez ouvir Marx, que me fez ouvir Engels, e que me levou não somente ao socialismo militante, que me levou muito com a estudante, e o meu primeiro, como professor, em todo caso, até que eu saiba ir ao Brasil, mas que também jogou um papel essencial e filosofia, se você quiser, na minha pensada. Você viu Freud? Eu fui iniciar a Freud ou introduzir a leitura de Freud quando eu estava em classe de filosofia com o pai de um dos de meus camarades, que era ele mesmo psiquiatra, que era o Dr Marcelo Matan, e que era um familiar de Marie Bonaparte, e que, com Marie Bonaparte, contribuou a fazer conhecê-me Freud na França. E isso foi também uma das grandes revelações intelectuais de minha vida. Portanto, Freud me aprendia que mesmo que o que se apresentava sob as aparências mais irracionais, mais absurdas, mais choquantes, poderia dissimular uma racionalidade secreta. Já está um dos pontos e seis do retornalismo, não é? Por trás de uma irracionalidade aparente, ou de um absurdo, uma racionalidade substancial. Como é que se orientou para a etnologia? É, Paulo Nizanz, ele me alertou sobre a etnografia como porte de sorte possível para a etnologia. de filosofia. Car, à esta época-là, l'enseignement de l'ethnologia era praticamente inexistente en França, ou, em tout cas, ridulia extremamente peu de choses, e, par conséquent, l'ethnologia naçante de recruter dans des disciplines voisines, e, como l'exemple de Jacques Sustel le montre. Já que Sustel esteve no México, é uma autora que acho que assumiu uma posição um bocadão de direita, mas, de qualquer maneira, era uma pessoa respeitável, porque era realmente uma pessoa que sabe, mas sabia bastante das mitologias dos aztecas, mas, toda a clara conjuntamente com todos os centros romanos. C ciud nesta era diferente de filosofia que pouca encontrar e, followednocida perhaps 너무 desejar em actuación com  – quando acordaาม al havePUS de filosofia e, empecé era ju Robertson o sinto que poderia se orientar nospace Eu não pensei que não fiz um curso de filosofia durante muitos dias, mas também de ver o mundo, porque eu estava muito apaixonado de camping, de marcha-pied, um pouco de alpinismo, e então eu tive o desejo de conhecer outros horizons. J'avais eu cheiro, ou malheureusement, eu não havia pu séjourner, pois ele s'agissava de vacances universitárias, que durante um número bastante restante de semanas. J'avais eu uma experiência de uma sociedade que, toda a tecnologia, um pouco melhor formada que eu não era à época, que eu tinha sido considerada como o verdadeiro paradis tecnológico, e onde eu não teria que ter uma única ideia, que é voltar e consacrar o tempo que eu pudesse. Enfin, uma sociedade onde, não só a cultura matéria, a cultura é larguamente intacta, onde o art de plume, que é tão excepcional... Eu conheço esta arte das plumes, que é da América, em geral, e da América do Sul em particular. Existe no Museu de Tenojé, por exemplo, uma boa poação. Eu acho que você responde, Jérône. A forma de arte, pela qual os indianos americanos, e do Nord como do Sul, são parvindos a s'exprimerem, é tão vivas. Mas uma sociedade onde o organização social era de uma complicação e de uma subtilidade, e tal que o continuo a trabalhar e que o continuo a escrever sobre, e que o mundo é muito longe de l'avar apesar de todas as richas. Eu passei de lá, porque, muito naívemente, e eu diria stupidamente, eu me disse que eu ia ver mais ainda mais ainda mais sauvagem, ainda menos touchada pela civilização que os territórios. E então eu fui lá, na região do Brasil, onde não sabia praticamente nada. Eu fui lá, na época, e eu esperava encontrar os sauvages, ainda mais intrinseptamente os sauvages, se eu puder. E eu tomber, vou passar a expressão, da sociedade a mais inable, a mais pouilleuse, que l'on puisse imaginar. Eu me diria mais qu'il fallait, então, essayer de trouver um angle data, uma maneira de aproximar a vida, que seja muito menos uma descrição das técnicas ou uma descrição das instituições, porque tudo seria reduzido a essa mais simples expressão, o que seria de compreender o que poderia ser uma sociedade humana, reduzida, em torno que a sociedade, ela também, a essa mais simples expressão. O que é que seria uma sociedade humana? Porque, a ideia de que, indo ao mais simples, à sociedade ainda primitiva, que já não utilizaríamos esse termo, se poderia encontrar, em embrião, aquilo que nas nossas sociedades está recalcado pela tal, pela tal, pela tal racionalidade, pela tal racionalidade. Mas continua a estar o nosso espírito, a vermelho, as estruturas inconscientes do nosso espírito. Quer dizer, quando nós sonhamos, quando nós voltamos à nossa infância em sonhos, ou mesmo em pensamentos, ou em devaneios, é esse estilo de liberdade, por assim dizer, que os mitos refletem aquilo que encontramos. A ideia de que, eu também tive essa ideia, quando eu disse que estudei o paleolítico, não é? Eu pensava que estudando objetos muito simples, não é? Poderiam encontrar as leis de organização, da relação, da relação entre o ser humano e os objetos, e o material, não é? Como é que uma peça era transformada em artefacto? O artefacto é uma peça paralelada pelo nome do homem, artefacto, não é? Uma coisa feita pela arte humana, pela habilidade humana, no sentido da arte, no sentido, portanto, de artium, que é a transcrição mitolatina, de tecnei, tecnei, técnica. A técnica é, simultaneamente, aquilo que transforma, não é? No sentido que a gente hoje, um dia usa, banalizando um bocado a técnica, porque há muita gente que o considera a técnica como uma coisa secundária, não é? Ah, isso é uma técnica, isso é uma tecnologia, isso é uma coisa de tecno-cat e tal, mas não se percebem que a técnica é que foi aquilo que, em larga parte, nos tornou humanos, porque é fabricando utensílios, é trabalhando o material, é trabalhando os materiais, que nós fomos ligando isso com as estruturas da manipulação, e a manipulação, as mãos, não é? Que é, por exemplo, importantíssimo que o homem tem, não é? Que as mãos são capazes de dar-lhe de lado as fortes, não são burros fortes, embora eu, por exemplo, não tenha muitos empregos em maturidade, mas são capazes, e ao mesmo tempo tocar as técnicas nucleânicas é a coisa mais sutil que há, ou de delhar um instrumento de cordas, etc. Então, quer dizer, e foi através dessa capacidade de chamar as mãos, não é? Que nos outros animais, nos outros mamíferos, em geral, e até na maioria dos primários, maioritariamente são órgãos de locomoção em órgãos de preensão e de preensão e de desenvolvimento da capacidade áptica táctil do tato, não é? Num dos sentidos extremamente importantes. Isso está ligado ao desenvolvimento do sistema nervoso central, evidentemente, e à evolução dos omelos. Portanto, a ideia de que, se fôssemos às sociedades que estavam na transição, digamos assim, entre a natureza e a cultura, nós conseguiríamos capturar o que é que realmente é o humano, que foi sempre aquilo que me preocupou. Eu fui para a Arqueologia, e agora vejo isso retrospectivamente, porque a gente muitas coisas só percebeu retrospectivamente, por causa destes problemas. Eu interessei-me pela Arqueologia, não para andar a colecionar cactos e pedras como que ele coleciona borboletas, mas sim, precisamente, para tentar perceber o humano na sua raiz. E qual seria para vir a raiz do humano? Seria, precisamente, o momento do género da cultura, quando o ser humano começa a fabricar os primeiros utensílios. É curioso porque os primeiros utensílios humanos, que é o tema da minha terça de ciência de turê, foram seixos estalhados. Ora, os seixos de rio ou de mar já vêm padronizados pela natureza, não é? São seixos mais ou menos ovoides ou em cortezinho, muitas vezes. E esses seixos, basta lhes dar umas pancadas na extremidade, não é assim tão fácil como isso, não só pode se cortar com facilidade ou magoar-se tanto. Mas aqueles primeiros hominílios, partiram-se seis, de maneira é encontrar-lhes um gumo trinchante, não é? Um gumo crutante. E isso era capital. Porquê? Porque, quando ainda estávamos numa fase muito inicial do processo de hominização, nós não tínhamos capacidade de caçar grandes animais. Qual era a nossa hipótese? Era, efetivamente, correr para os animais que tinham morrido, ou correr para quaisquer presas que podíamos capturar e sacar-lhes rapidamente a carne. Algumas dessas presas, não é? Como se sabe, por exemplo, na zona tropical, as hienas são tremendas. Tinha que entrar em concorrência. Uma concorrência tremenda. Quando sentiam cheio do sangue, elas vêm de longe, não é? E, portanto, seria necessário ao homem, rapidamente, conseguir, através disso, capturar a carne como que se poderia alimentar, porque ele tornou-se um livro, porque nós somos, inicialmente, vegetarians, não é? Alguns primatas são vegetarians, não é? Alguns já começam a ser hominicos, os mais incluídos, não é? Os símios chamados criores, não é? Mas, a maior parte dos primatas são vegetarians, comem frutos, é dizer, folha e tal. E, portanto, quer dizer, o meu desejo era esse, um desejo um bocadinho, um bocadinho inocente, não é? A própria D. José Prasí, que estava aqui a acabar o curso de licenciatura. Mas tinha que fazer uma peça sobre um tema, e o tema que eu escolhi foi esse, o que me atraía. E, aqui, no Levi-Strauss, que é um engenheiro, perante ele, sou insistente, nem sequer sou nada, mas é, de facto, uma pessoa que vai para uma sociedade muito simples, reparem que ele não é mesmo o primeiro acerto que não encontrou tudo o satisfez, mas quis para ir para uma ainda, eventualmente, mais simples, para tentar encontrar as estruturas elementares, a palavra da tese doutoramento dele, as estruturas elementares do parentesco, quer dizer, o que é mais simples. O que é que o mesmo chão, quando eu soube que ele era experimental no meio de um ser ideológico, que o que o que Rousseau se depôsia em um exemplo, em relação à origem da inigualidade ou do contrato social, a saber quais são as condições minimais a partir das quais podemos dizer que uma sociedade humana existe. E e era um problema de sombra, o qual eu fui colocando, talvez talvez, porque eu não te conheço, porque eu não quero estudar, para lá, mas a falhar ou talvez, que os que os que estámolos que, não que o que os que lhe escutem, não pensam que o강uí era uma sorte de vestige de o age de la B&M, ao destão préhistorico e que ela nos traz a o que poderia ser uma sociedade humana ou antes que a humanidade ela não era. Não é isso tudo. É bem certo que, em América, todas as sociedades têm uma história, como ailleurs no mundo, e que essa história é profondamente influenciada, modificada por todos os cataclismos que se são produzidos, e, na découverte mesmo de América, ela foi o mais grave e o mais irreparable para essas sociedades elas mesmas. Eles não eram primitivos com até majúsculas, eram pessoas que, de parte do afaibrissement, do afaibrissement do seu efectivo demográfico, de parte do afondamento, de o que eles haviam pu ter, outra vez, de técnico à la suite do erro com a civilização, eram pessoas deformadas, mutiladas e branladas por toda a história. Então, em qualquer forma, não é primitiva, mas em todo caso, uma sociedade que, reduzida por todas as condições que eu venho de dizer, a sua mais simples expressão, oferece, em um terreno expérimental, uma imagem de uma sociedade tão simples, ou quase simples, como possível, como possível, como possível. Música 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 Eu sou todo como um estudante, pois, como eu disse, meus anos de trabalho no terreno foram viciadas pelo fato de que eu não possedava, à esta época, nenhuma formação tecnológica verdadeira. E tudo o que eu sei de tecnologia, o que eu creio saber, eu lhe aprendi durante esses anos de New York e ao cours de jornadas entradas passadas l'une derriente à la New York Public Library, onde eu lio de l'éthnologia desde o dia até o dia. Mas, eu la lisais, bem-vindo, já dentro da perspectiva que eu senti esquisser nas reflexões que j'évoquais de l'ordre botânico sobre a línio Maginão, mas que se trouvam tudo à fait concrétisos para a encontro que eu fiz na hora de 1941-1942 do grande maître da linguística estrutural, o Romani Jacobson, que era, como eu, professor aos Estados Unidos. E é lá que eu me conheço, é lá que eu, por ele, a revelação do que era a linguística estrutural, e na linguística estrutural em particular. Se a usado to de 1ºC emiss boatrem, que os sons émis, ou please exactamente os fonomes daiquissiram, como dizem elas, não de realidade e a importância, que na mesma medida que eles servem a distinguer significado. E que, tanto que eles são aptos a distinguer esses significados, as pequenas variáveis que podem aparecer em função do momento, em função do momento ou da noite, não são importância. E que o que é importante é a relação entre os fenômenos e não partem-lhe som de dirigir a legais do pé. Isto é um tópico absolutamente importante do estetorismo. As coisas não é em si mesmas que têm sentido, é nas relações que estabelecem entre si. Isto é, já é linguística, não é? Os sons só têm sentido porque se opõem a outros sons que eu sei e que ligam a outros significados, quando aprendi a falar português, não é? O francês já não entende naturalmente porque aprendeu a falar francês, etc. Portanto, os fonemas, o signo linguístico é dividido em dois, em som e em significado, não é? E o som em si mesmo é, propriamente, arbitrário. E, efetivamente, não tem qualquer significação em si, só significa que está incluído num sistema de outros sons e, portanto, de oposições de complementaridades, de articulações. E é esse tipo de modelo linguístico abstrato que ele vai importar para o estudo dos mitos. Ele tem esta intuição que os mitos, que as histórias que se contam nestas sociedades, são também elementos conjugados, sem sentido em si, mas pelo facto de se inserirem em histórias, em narrativas, em frases, etc., se adquirem um significado, não é? Mas a estrutura fundamental, a gramática que os conforma, é muito parecida nos uns e nos outros. A gramática portuguesa, como a nova língua latina, não é? É extremamente parecida com a gramática francesa, por isso não era extremamente fácil aprender francês. E quando a gente aprendia inglês, tinha que dar uma espécie de twist aqui na cabeça, não é? Porque os ingleses têm tudo ao contrário, não é? E, portanto, quer dizer, faz confusão, não é? O francês, para mim, é quase intuitivo, não é? Enquanto que o inglês, não. O inglês é uma coisa, enquanto que para os miúdos agora, por exemplo, que aprendem mais o inglês, e ouvem muito na televisão e nos filmes, nós temos a grande vantagem de não dobrar os filmes, cá em Portugal, ao contrário dos espanhóis. Os espanhóis até há pouco tempo não conseguiam falar a língua alguma, irritavam-se muito. Primeiro porque têm uma língua que foi de um império, o espalhão, não é? É muito falado, não é? A parte não é de segunda língua, se eu ver, ou é, mas depois de estudar inglês, agora temos a concorrência dos ingleses. Mas, é isso que dizem. Os sons da linguagem só adquirem algum sentido porque se conjuram com outros num sistema complexo, não é? Que a linguística estuda, tem por objetivo de estudar, não é? De oposições, complementaridades, etc. E, portanto, e nós usamos estes sons, eu estou a usá-los agora neste momento para transmitir alguma ideia, dizendo uma coisa que todos nós já percebemos, mas, enfim, acentuar, não é? E a intuição fundamental da missão é perceber que, primeiro, as estruturas do parentesco, se podiam também articular dessa maneira, depois as estruturas dos mitos, não é? Da mitologia, o que lhe deu uma capacidade explicativa incrível, pode ser uma grande invenção, mas é fascinante, não é? E é uma forma de abordagem, não é? Não se trata aqui de descobrir a verdade escondida, não é? Trata-se de descobrir um método, digamos assim, que nos permite, de algum modo, como diriam os franceses, me enterrizer, não é? Quer dizer, de certo modo, perceber, em conjunto de sumo, também há ponto de vista, uma grande variedade de coisas, que, de outra maneira, nos apareciam como coisas diversificadas e irracionais, não é? Os mitos são historietas. São historietas. Só adquirem o valor, passam de ser historietas a serem coisas muito importantes. Porque depois, porquê? Porque eles são, através desses mitos, não é? Todas e aquelas relações, entre o cru e o cru e o possível, não é? Entre o cru e o possível. Em que o cru está ligado à natureza e o cozido está ligado à cultura. Entre o mel, por exemplo, o mel que é apanhado na América do Sul num contexto, essencialmente, natural. E, portanto, vem já sob uma forma que se pode comer diretamente, não é? E, o... Eu tenho aqui o livro, uma das mitológicas, segundo, de um miel com o samba, do mel às cinzas. Cinzas, ele reporta só tabaco, não é? O tabaco, após ser fumado, não é? A cinza de tabaco, não é? O tabaco autêntico. Não é este que se fuma. O tabaco autêntico é uma coisa de sobreaquecida. Portanto, há ali um intermediário entre a natureza e a cultura, que é o fogo, não é? Reparem, a semenza que isto tem, quer dizer, o mito grego do fogo, não é? O que prometeu que roubou o fogo aos seus, etc. Portanto, há uma coisa que intermedeia, não é? Que faz de intermediário entre a natureza e a cultura, e que é o fogo. Que permite transformar a comida crua, quer dizer, impossível de consumir, não é? Uma batata, por exemplo, é até venenosa. Vocês sabem que a batata, se não for cozinhada, contém uma coisa que é tóxica. Nós não temos que comer batatas cruas. Isso não? Não convém, não é? É tóxica, é batata. Ah, é uma variedade enorme de batata, mas a batata é de origem sul-africana. Combe imensos frutos, não é? Na América tem uma quantidade incrível. E muito antigos, alguns deles, muito antigos, que foram domesticados na época antigo. Por exemplo, uma das mais antigas batatas domesticadas na América, e agora, por curiosidade, é o abacate, o pera-abacate. Nós temos perados abacates com milhares e milhares de anos conservadas nas cestações arqueológicas do México. Por exemplo, em sítios extremamente secos que conservam o material orgânico. Temos, por exemplo, espigas minúsculas que têm um sentido de altura da planta que deu origem ao milho, que é o teocinto, que é uma herbácea. E é fantástico como o ser humano, na América, transformou uma planta que tinha uma espiga que não mudava para nada, para alimentar um passarinho, transformou uma planta com aquela espiga enorme de milho, que era um autêntico deus, não é? Era de vinho, para as mitologias americanas. E aparece nestes mitos americanos, e assim, por aí fora. Portanto, quer dizer, vamos, estou a desprezar, e o que interessa é o meu registro, se não, vamos ouvir mais um bocadinho. Então, nós estamos em posição de compreender o que é a estrutura do milho. Or, no domínio dos efeitos sociais, nós nos encontramos colocados em uma situação toda a verdadeira. Então, por tanto que as sociedades nos metem na presença de um foisonnement, de uma diversidade, de tudo a fait incroyable, eu não diriais que de instituição, porque não são exatamente as instituições, mas é a maneira como essas instituições se manifestem, aqui e lá, hoje e hoje, ou hoje, e o problema é de compreender quais são as relations entre essa aparência, e não não quais são os fenômenos eles mesmos, tels que eles aparecem à observação a mais uma visão a mais uma observação que o que nos interessa é o carácter inconsciente dos fenômenos linguísticos, é que, precisamente, essa inconsciência mesmo é met à l'abri de todas essas interpretações secundárias que nós temos tendência à donner de nós mesmos e que constituem o maior obstáculo ao progresso da investigação ethnológica ou sociológica, pois que nós não sabemos que se estudarmos os fenômenos eles mesmos, ou a maneira que eles nos aparecem, ou a interpretação que nós nos donamos a nós mesmos de esses fenômenos. Tandis que o langagem é tão elaborado, nós não somos evidentemente conscientes, quando nós falamos das lois que presidem a nossa articulação phonética, ou à la construção gramaticale das frases que nós temos e que é esse carácter inconsciente que nos permite no domínio de la linguística acceder à l'objectividade. E é, então, na mesure que nós podemos également atender o nível onde se elaboram inconsciemment os fenômenos sociais que nós somos capables de les aprender de maneira objetiva. Quer dizer, o maior equilíbrio da nossa compreensão é exatamente o nosso consciego. Quer dizer, quando nós consciencializamos e racionalizamos as coisas, estamos já a alterá-las e estamos já a intervir a compreensão e a limitar-nos em relação à riqueza fabulosa que elas contêm. Daí o fascínio que as estruturas elementares de parentesco como é este primeiro livro do Weber-Celser que é a sua tese de doutoramento e depois toda a estrutura dos mitos dizem-se a desenvolver tanto fascínio porque é um pouco como a questão da interpretação dos sonhos como o Freud diz quando nós acordamos e começamos a dizer uns aos outros olha, hoje tem uma coisa tão esquisita imagina tu assim, assim, já estamos a fraudar o sonho porque precisamente o sonho não tem essa interpretação na interpretação dos sonhos uma das obras do Freud ele diz-nos precisamente isso quando nós começamos a querer descrever o sonho já estamos digamos a dar-lhe uma interpretação literária consciente portanto estamos a passá-lo para um plano em que o sonho se desfaz no fundo estamos a desfazer o sonho porque ele é introduzível em termos de linguagem consciente e é isto que através deste estudo sistemático comparativo não é há aquele momento comparativo e sistemático e até matemático diria de tentar articular os elementos básicos das coisas tal como é linguística fazem para perceber o que é a estrutura da gramática ou das gramáticas os linguistas assim os antropólogos que acreditam nesta visão estruturalista ou que acreditavam nesta visão estruturalista mas ninguém não é biscoce porque não estudar as estruturas elementares que no fundo regem a relação humana por exemplo o Filipe de Scolar mas eu isso tenho até um slide bom para isso o Filipe de Scolar distingue diz primeiro há uma lei há uma regra geral todas as sociedades todos os povos um mundo toda a humanidade distingue entre uma interioridade e uma exterioridade isto é entre aquilo que eu sou e aquilo que eu pareço ser quando me vejo ao espelho ou quando me vejo num lago ou quando as outras pessoas dizem o que eu sou outra coisa qualquer há uma distinção que seria universal só que para determinados povos essa relação entre no fundo corpo e espírito ou se quisermos interioridade a exterioridade isto é discutível mas isto vem na união do Levitoral e vem na união do Estruturalismo para alguns povos essa relação é uma relação de igualdade para outros povos essa relação é uma relação de diferença e há duas maneiras de ser igual e duas maneiras de ser diferente o que dá um quadrado de relações possíveis que é por exemplo o animismo o animismo que é uma palavra que o Filipe desse colar foi buscar ao século XIX a antropologia do século XIX é próprio destas populações por exemplo da floresta amazónica e consiste em que os animais e mesmo as árvores portanto elementos do mundo vivo e mesmo alguns artefatos objetos feitos pelo ser humano possuem uma alma só que aparecem sob uma forma disfarçada de casas de árvores de animais de objetos de coisas mas quando nós saímos da vista deles quando deixamos de os olhar eles voltam à sua realidade autêntica é que falarem de si portanto eles têm um Deus que presida eles ou Deus ou Espíritos presidem eles que os organizam quer dizer eles não se distinguem eles os achuar que foi a população que ele estudou mas muitos outros povos da Amazônia ele foi encontrar a mesma coisa não se distinguem em nada do mundo natural em que se inseram pelo contrário porque eles são um objeto e outra coisa é um objeto porque os seres humanos têm uma exterioridade que é diferente dos animais que é diferente das árvores que é diferente dos roxetos que é diferente dos riachos mas têm uma interioridade que é parecida com a deles só que eles não conseguem comunicar connosco não sei se me posso ter que ver só que comunicam connosco precisamente todo nos sonhos por isso é que os achuar todas as manhãs e reparem o Felipe do Escola esteve lá anos com eles ele também não é fácil não é? outro daqueles vindo de Paris não é nada fácil não é? esteve lá anos a conviver com eles e eles todas as manhãs o que é que fazem? sentam-se em volta de uma orelha para se crescer e começam a contar uns aos outros os sonhos não é? e a evolução dos sonhos que contam uns aos outros eles vão então realizar um conjunto de tarefas determinadas porque lhes apareceu ainda em sonhos um determinado animal ou uma determinada árvore ou uma determinada pirófila uma determinada coisa qualquer que lhes disse qualquer coisa não é? portanto quer dizer a realidade aparece ao ser humano como uma realidade transmutada alterada mistificada para assim dizer diríamos nós europeus não é? porque no fundo todas as coisas todas as realidades vivas ou não vivas têm de facto uma alma como nós temos quer dizer igualdade de interior diferença de fisicalidade fisicamente nós somos diferentes de um macaco ou somos diferentes de um peixe ou somos diferentes de um rochete mas de um ponto de vista de alemã ou seja de interior da maneira como refletimos e pensamos em nós mesmos somos iguais somos estudiantes primeiro ponto isto é uma cosmologia que eles chamam as cosmologias ou ontologias é uma filosofia que é que não é escrito está implícita nas relações das pessoas com o mundo nem eles pensarem por exemplo destruir a floresta ou coisa parecida porque isso é estar a dar cabo de seres vivos é como matar pessoas então eles tinham a noção de que eles se movimentavam e que havia essas coisas de pessoas de ser eram estátuas eram paradas claro mas é a aparência em que eles surgem a aparência em que os seres surgem é diversificada não é? fisicalidade é muito mas a interioridade é semelhante portanto há uma relação aqui reparem depois isto permite fazer um quadrado de relações porque se eu puser quatro vértices no quadrado igual semelhante interior-exterior eu posso depois passar cruzamentos e faço o chamado quadrado semiótico gaie-maiziano vem da palavra do nome de um dos autores mais importantes a semiologia ou semiótica que é o que reinace que é o outro linguista a linguística influenciou as ciências humanas todas 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 e influenciou muito o Roland Barthes o Roland Barthes muito influenciado pela linguística e precisa nem pensar que se transforma um semiólogo há um outro muito conhecido que toda a gente conhece por causa do romance da Rosa que é o Humberto Eco uma outra escola de semiologia ou de semiótica italiana que ele deu origem etc portanto existem várias nos Estados Unidos existem na Inglaterra existem na França esse momento a semiótica está um pouco mais abandonada mas eu tive colegas que se dedicavam a isso no quadro de Chapouro mas só para dizer que por exemplo uma outra forma oposta a esta é a nossa em que nós consideramos que de um ponto a vista físico nós somos relativamente parecidos todos uns com os outros isto é desde logo todos somos formados por átomos agora sabemos isso pela física todos somos formados por matéria nós digamos matéria uma unidade e nós seres vivos e nós por exemplo animais todos muitos de nós temos um aparelho respiratório temos um aparelho digestivo temos fígado temos pulmões temos coisas assim temos pulmões temos galas portanto há uma unidade há uma uniformidade de exterior físico de corpo biológica se quisermos e há uma diferença de interior quer dizer nós temos pensamento reflexivo nomeadamente e os animais não têm portanto nós estamos numa cosmologia ou ontologia naturalista desde o desenvolvimento do racionalismo do século XVII porque anteriormente na idade média nos épocos anteriores estávamos numa outra forma pois existem precisamente por este modelo porque estes modelos permitem precisamente porque jogam abstratamente com opostos permitem gerar novos opostos não é e basicamente quatro quatro grandes cosmologias ou ontologias a outra antologia essa é uma antologia que trazia por exemplo aos aborismos australianos que é o totemismo não é em que há uma relação de de ligação de grupos humanos a um sítio que pode ser uma pedra ou pode ser uma nascente ou pode ser uma ave ou pode ser um animal muitas vezes é um animal não é que é o que define aquele totem não é que foram formados em tempos ancestrais e há grupos não é que por nascerem em outra ganhada local por exemplo pertencem ao totem X ou Y ou Z e esses grupos portanto são iguais não é dentro desse grupo totémico não é e depois há o analogismo o analogismo que é um sistema de igualdades que presidiu por exemplo na Europa na Idade Média há cosmologia anterior há naturalista há científica há racionalismo que é por qualificação quantidades qualidades perdão desculpem é qualitativo é por semelhanças de como é que eu ia dizer as coisas estão associadas umas às outras por semelhanças por exemplo formais por exemplo uma determinada doença vou dar agora um exemplo aqui agora não lembrar pressa de qualquer maneira porque improvisado uma determinada doença por exemplo sei lá que se manifesta na pele determinados sinais não é sei lá rubel ou varil ou varicel ou sarampo ou outra coisa qualquer que forma aqui uns determinados sinais não é e há por exemplo uma determinada planta que apresenta uns determinados formas nas flores ou nas pintas que as flores têm ou nas pintas que os calos têm e outra coisa qualquer que é considerada útil para o tratamento dessa doença porque há uma relação de segurança formal entre as manifestações ou os sintomas ou a aparência portanto é um sistema de articulação de aparências não é esse sistema de articulação de aparências não é unifica-o diferente sobre uma forma não é que para nós é completamente mítica ou mitológica ou fabulativa ou totalmente assurda até não é mas era esse muitas vezes por exemplo toda aquela noção que havia da medicina anterior à medicina moderna por exemplo de irem eliminar os fluidos das pessoas porque pensavam que cortando uma fisa de sandeias sangrando as pessoas saia pelo sangue o mal que religia as pessoas isso é uma associação entre fluidos diversos que se supunha que a pessoa que estava doente estava tinha ingerido ou estava de qualquer modo a desenvolver no interior do corpo um fluido qualquer que a contaminou e é portanto a forma de o libertar de o limpar esse fluido era a chance de abrir o corpo como? era bastante suturo exatamente era um dos médicos portanto quer dizer este conhecimento por associações qualitativas e semelhanças meramente formais levava a uma ontologia que organizava o mundo de uma maneira que permitia inclusive a existência de monstros eu lembro-me dos poucos livros que o avô deixou lá em casa que havia que ele era tinha estado em Angola e era um cara conhecia a língua a língua do centro de Angola e enfim era uma pessoa que conhecia essa língua e tinha sido missionário ou tinha sido padre e depois saiu da igreja para casar-se com a minha tia avô e tinha e assinava na escola superior comunial naquilo que é atualmente o Lisboa e que já foi escola colonial depois escola superior comunial depois isso que se pôde e agora é o Lisboa e assinava línguas africanas e tinha todo um conjunto andava a fazer até um estudo sobre a história das guerras angolanas do Cadronego que é um cérebro-autor do século XVII e havia lá um outro livro dos discípulos eu ou os colegas ou a quem era por isso que disse que eu não era muito genérico que soube muito bem não havia lá quase nada tinham levado as fichas dele assim lá uma umas milhares que ele devia ter que ele pensava às vezes estranho e dava aulas na escola superior comunial e realmente ele apontava minuciosamente lá coisas que ele encontrava de erros sei lá no dia 19 de dezembro de 1734 dirigiram-se da missão não sei o que situada no mato lá no meu do nada para outra missão não sei o que e ele disse engano foi no dia 20 eu ficava louco eu era aquilo mas isto quer dizer que eu tinha lá um livro que eu depois até devolvi à Sociado de Geografia porque precisamente apareceu agora quando o meu pai aconteceu há uns 3 anos o meu pai naquela tarde que foi na família e desapareceu aquela brincadeira e então a vida da Sociado de Geografia foi desenvolver ficavam todos contentes era a história geral das guerras angolanas do Cabernet uma edição que eles não tinham todos isto e que tinha o carinho de lá da Sociado de Geografia que ele andava a estudar e até eu desfugava aqueles livros ou aquele livro tinha sido esse livro que eu tinha uma imagem na minha cabeça que era Os Seres Fantásticos os monstros quem tem um livro muito interessante são os monstros são os jejeiros pelo filósofo português e de centro de Geografia os monstros povoavam este universo da Idade Média por associações em que por exemplo aparecia uma figura com sei lá com uma cara de esquisita qualquer com os seios de mulher com uma cauda de bicho uma coisa assim muito estranha as pessoas associavam o mar Atlântico que estava povoado destas monstros de idade à África também como muito era verdadeiramente no nível ecológico quase isto por exemplo a África quando eles andavam atrás de um unicórnio já são 5 e meio andavam atrás de um unicórnio o imperador da China queria um unicórnio porque parece que raspando um unicórnio o pó de um unicórnio era bom para a questão da fecundidade no Escolino que é história andavam à procura daquilo era o rinoceronte mas faziam daquilo um animal de vidro e de ventais etc quer dizer é toda essa a liturgia toda essa a liturgia os rinocerontes continuam a se fregou no fundo de nós todos ainda existe uma fascinação ao ler as escrituras o Lébis dois livros que ele desenvolve que ele desenvolve pronomenalizadamente depois a Via das Máscaras sobre os Nambique Quart sobre os Quaquiúte desculpem os índios do Noroeste da América ele desenvolve tudo isto e é fascinante ver aquilo mesmo do ponto de vista literário quer dizer é muito interessante que é um excepcional contador de histórias portanto aquilo é trabalhoso mas ao mesmo tempo é fascinante porquê? porque no nosso íntimo no nosso fundo sobre ele ainda existe de facto o atente todo este mundo que nós perdemos e é isso fascinante também na antropologia de certa forma é que nos conseguimos recuperar por esta via qualquer coisa que nos falta porque vivemos uma vida excessivamente banal banalizada não é? estamos a sempre a procurar viajar de vez em quando fugimos para qualquer ilha ou para qualquer lado vamos ouvir o que eu não posso tomarmos um avião exato tomamos um avião low cost para encontrar alguma coisa diferente nunca é assim de bem diferente e eu já não e eu já tu? é o possível de desencanto em desencanto lá vamos andar mas eu não acima já pensava que seria a vida dessas pessoas e seria a vida de sair do barismo pois é preciso ter coragem é não é? é eu e o meu e o meu e o meu foi de sair a saída a vida imensa porque imagino-me hoje sair daqui e viver com o o fujador claro mas há muita gente que vai e até colegas meus que são muito pobre que foi diz há colegas meus que já ganhavam que nunca venham uma malária de tal maneira que não não tocou ao que o era não se tratou o tempo e quando deu o prestígio já acabava sim mas isso também é uma questão é um paulismo não é? resistiu é um paulismo fortíssimo em Angola mas fortíssimo por duas vezes não é? por duas vezes mas mas foi lá era novo não é? era muito novo e não tive uma rancela peça então nós tivemos os grandes médicos os grandes médicos portugueses no final da monarquia todos eles morreram das doenças que combatiam-se o professor José Martins o Miguel Bomberda também o Miguel Bomberda o Miguel Bomberda a presa de doutoramento dele foi sobre o delírio das perseguições e foi morto ah todo maluco pois foi o indivíduo que ele andava a tratar com algum delírio de perseguição e o Ricardo Jorge e o Ricardo Jorge e o Ricardo Jorge eu só peguei isto peço desculpa e o Carlos Jorge e o Rafael Jorge ou darum